Meu coração é de ferro. Um capitão não pode ter pontos cegos. Todos os canhões! Preparem-se para atirar tudo o que tiver! Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com as pessoas pra... Oi, crianças! É bom ver vocês! Então, vocês se divertiram muito na escola hoje? Eu sei! Colocamos na caixa de ferramentas! E eu estou vendo uma porção de pequenos parafusos! Mas que oferta tentadora! Pode ser difícil de acreditar, mas eu vou ter que recusar! Talvez outra hora, tá? Não precisava se incomodar! Sabe, os cachorrinhos se contentam com qualquer coisa! Muito conveniente! O macaco-sabitude chegou bem na hora! Já chega! Não vem com sua cultura de realejo! Olá! Que lugar é esse? Ei! Tem alguém aí? Onde? Se ao menos eu não tivesse perdido o presente das forças das trevas! Aquela chave para os meus poderes! Onde? Conseguiu isso? Se atrevem a me desafiar, verão que não é possível! Venda-se, grande mágico! Eu o devolverei para o pântano! E o deixarei vivo! Diga a Deus, ô pai! Que foi uma gentileza que fez! E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia! Aaaaah! Carne fresca! O que é isso? Você disse mais? A sua mãe... É uma idiota! E eu achei que éramos próximos! Que ótimo! Finalmente ver você! Caraca! Agora vejamos o que você acha de estar preso dentro de outro! Eu entendi errado com a casa! Eu tenho os equipamentos esportivos no galpão! Vamos fazer um torneio desses e entrar em forma! Gente, eu conheço alguém que pode ajudar! Vai morrer algum dia, então pra que ir adiantar o processo? Não é da minha conta quando e como você vai morrer! Mas isso vai acontecer e até lá você tem muita coisa pra fazer! Que estranho! Esta era uma das suas obras mais pesadas! É o seu trabalho autenticar livros raros? Vinha agindo de modo estranho naqueles últimos dias... Ele se trancava aqui, raramente saia... A não ser para... O caro senhor é um covarde e um fascínora! Seu rapazinho Traquinas! Pode se sobreviver a tudo hoje em dia, exceto a morte! Uma história vamos inventar! Em harmonia! Vão ajudar os animais em salvar o dia! Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar! Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu sem um centavo no bolso sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo! Eita! Você sabe o que está acontecendo aqui com aquelas meninas poderosas, sou? Vou acabar com aquelas meninas super poderosas, sou! A minha avó veio me visitar e... A minha casa não tem lugar pra ela ficar! Teria algum problema se ela dormisse na sua casa hoje? Hoje? Vocês dois vão ganhar um presentão! Vou deixar vocês pintarem a cerca! E também é a coisa que mantém a gente unido com a gravidade da Terra! Se livra logo disso! Excesso de peso? Como assim excesso de peso? Será? Mas você deixa os problemas pra lá Quando canta! Da parede me arrancou Mas ainda pra cima eu estou Porque eu canto! Aí moleque, eu vou te bater até te virar do avesso! Eu te chuto de hoje até amanhã! Arranca o teu coro, faça um abajur E quer reclamar vai falar com o bispo! Nada como um copo de cerveja! Ah, quer dizer refrigerante Marujos! Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Você e eu faremos música juntos por muito, muito tempo! Ouviu isso? É o doce, doce som do seu silêncio eterno! Se o Selevance tem um rodízio, eu tenho um rodízio! Se o Selevance tem camarões salteados, eu tenho camarões salteados! Se o Selevance tem música ao vivo todas as cestas, eu tenho música ao vivo todas as cestas! O que estão fazendo? Precisam de uma equipe no Pit Stop? Bom, eu conheço umas pessoas que sabem trabalhar em equipe! Vai morrer algum dia, então pra que ir adiantar o processo? Não é da minha conta quando e como você vai morrer! Mas isso vai acontecer e até lá você tem muita coisa pra fazer! Você acolhe a morte! Sem medo! Sua punição será bem mais severa! Sou... Mas não do seu corpo! Da sua alma! Tudo vai acabar em breve! Vem passar a eternidade aqui dentro comigo! Eu detalhei uma lista completa dos possíveis riscos decorrentes desse procedimento! Preciso que tenha consciência de todas as conseq... O corpo é seu! E essa é uma escolha muito certa! Ele tá passando batom! Ele tá espantando mosca! Ele tá arrancando a cabeça! Ele tá... fazendo cocô?